Música Fala galera, professor Paulo de Química, Química 1 na área, juntamente com o professor Leonardo e o professor Adenise, aqui nos bastidores, para que a gente possa ir buscar algumas informações e trazer novas informações para que você possa ir fazer um ótimo Enem. Beleza? Então eu vou trabalhar com vocês algumas questões agora de Química, para o professor Leonardo, se quiser, e a Química permitir, a gente consegue fazer uma troca de informações, o professor Adenise também dentro da redação da Língua Portuguesa, também pode dar algumas informações ou exprimir alguma coisinha referente aos assuntos que nós vamos trabalhar. Bom, como o Leonardo já havia comentado anteriormente, volto a pedir, pegue a caneta, coloque a caneta na mão, porque é importante você ir destacando aquilo que realmente é importante e que é a base para a resolução daquela questão. Então, você tem que buscar o comando da questão, geralmente está no finalzinho, na questão que ele acabou de resolver dos índios ali, estava no finalzinho o comando da questão, para que você possa ir pelas alternativas, escolher aquela melhor ou, e sim, a verdadeira resposta, a resposta correta da questão. Beleza? Bom, antes de a gente começar, como o professor Leonardo falou, caderninho na mão, já pode ir anotando alguns tópicos essenciais que todo ano a ciência natureza completa, ela busca informações sobre meio ambiente, ele acabou de falar uma questão lógica, envolvia o cunho da sociologia, da geografia, da história, mas em si poderia ser cobrada as questões ambientais, fortemente ligadas nas questões do Enem. O que é importante saber? Por exemplo, vai fazer a usina, o que a usina vai ter? Um impacto ambiental fortíssimo. A gente vai falar, eu vou falar, o professor Dalton vai falar, o professor Geraldo vai falar, dentro da biologia, o professor Elton, dentro da física, para geração de energia, falou lá em 11.2 megawatts de energia. Aí a física vai entrar com todas as suas unidades aí para resolver alguma coisinha referente a essa questão. Então, sempre com a caneta na mão, destacar aquilo que é importante para você trabalhar. Então, a primeira utilidade da caneta é destacar lá, impactos ambientais, fortemente cobrado na prova do Enem. Junto com os impactos ambientais, a parte sobre efeito estufa, chuva ácida, muito comum de ser cobrado, certo? Muita gente fala, ah, efeito estufa, nossa, estamos sofrendo com o efeito. Bom, o efeito estufa sempre existiu. É o que nós estamos fazendo, nós homens aqui, como seres humanos, nós estamos o quê? Aumentando esse efeito estufa. E isso pode ser cobrado claramente, dentro da química, dentro da biologia, dentro da geografia. Jóia? Estequiometria, aí é um ponto específico da química, todo ano cai, trabalho com química do Enem desde 98, a primeira prova cobrou-se estequiometria, 99, 2009, 2015, e por que não, agora, dia 23, é dia 23 ou dia 24? Dia 24, é 23, 24. O primeiro dia do Enem, que é o nosso dia de química, junto com ciência e natureza. Então, questões ambientais, muito cobrado, geração de energia, busque a matriz energética brasileira, como é que funciona a matriz energética brasileira, o diesel, o biodiesel, os combustíveis utilizados para a geração de energia, a nossa matriz energética, ela é hídrica. Nós, como a própria questão já estava falando ali dos índios, a usina, a produção de energia pela água, que é a hidroeletricidade, mas nós temos aí os caminhões transportando nossos alimentos para cima e para baixo, que usam o quê? O diesel, altamente poluidor, isso aí a gente vai trabalhar com vários aspectos e vamos efetivar várias outras cadeias dentro da química. O Dalto vai trabalhar bastante também com a química orgânica, já que ele é o papa da química orgânica, e eu vou trabalhar mais com a parte físico-química e a parte geral. Tá ok? Então, esses assuntos, daí a gente vai comentando alguma coisa, vamos assessorando mais em outras, e no final a gente faz o fechamento dessas questões. Beleza? Preparados? Firmes? Questão do Enem. Primeira questão de 2015, nós vamos resolver, é uma questão do Enem de 2010, do Caderno Azul. Acompanhe comigo a leitura, é a questão 55 do Caderno Azul, a prova oficial. Diz assim, em visita a uma usina sucroalcoleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre as quais se destacam. Primeira, a cana-de-açúcar cortada da lavoura por meio de caminhões, é a despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada, para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passa por um eletroímã. Ó, uma informação importante a ser caracterizada. Ok? Então, primeira coisa, aqui o eletroímã, para a retirada de materiais metálicos. Beleza. Segundo, após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Terceiro, o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros, ó, que importante as palavras-chave a serem destacadas, e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Continuando a leitura da questão, ele vai dizer assim, com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações, agora, ó, o comando, ó, quais operações físicas, cuidado com isso, de separação de materiais, foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Então, lembrando aqui, ó, informações importantes. Primeiro, ó, transformações físicas. O que é uma transformação física? Que não altera a intimidade da matéria. Continua sendo ela mesma. Ok? Transformação química, que altera a intimidade da matéria. Por exemplo, a digestão, a queima de combustíveis, isto são fenômenos químicos. Ok? Só que a primeira, ó, que ele estava sendo especificado na primeira, ele falava sobre um eletroíman. Qualquer aluno lá do nono ano, primeira série, que vê, né, dentro do conteúdo de química, separações de misturas, tem lá filtração, separação magnética, destilação, e aí vai. Dissolução fracionada, decantação, que é importantíssimo, que nós vamos trabalhar em alguns assuntos aí, envolvendo a estação de tratamento de água, decantação. Já pode anotar aí no seu caderninho, que o professor Leonardo havia comentado. Procure lá, estação de tratamento de água. Quais são as etapas necessárias para se obter uma água potável nas nossas residências? Que geralmente o aluno confunde, né? A água, professor Leonardo, é um bem finito ou infinito? Se eu entendo bem, finito. Finito. Por quê? Porque é água. É, tá vendo? Porque eu entendo bem. Qual é a água que eu estou perguntando? É água, de modo geral, ou é água potável? Entendeu? Aí o aluno, às vezes, comete um erro, porque a água potável, ela vai acabar. Por quê? Olha quanta coisa que a gente joga no meio ambiente, e isso vai parar onde? No rio. E o rio vai onde? Estação de tratamento. Será que a estação de tratamento consegue retirar tudo isso? Todas essas montoeiras de substâncias químicas, certo? Na época anticoncepcional, hoje, onde que para a metade das substâncias que, né, são eliminadas pela mulher do anticoncepcional? No rio. Certo? E isso vai para onde? Para a estação de tratamento. E na estação de tratamento, isso é retirado? Não é. Volta a ser consumido. Não é lógico, pessoal. Coisas infinitamente pequenas, tá? Não é uma coisa assim, ah, então vou beber essa água e não vou mais engravidar. Bom se fosse, né? Não é isso, tá, pessoal? Mas quantidades ínfimas são detectadas. Tem até alguns estudos na USP que conseguem mudar o sexo do peixe, pela quantidade de hormônio que está na água. Então, muito cuidado com isso. Então, a água, ela é um bem infinito, certo? Mas a água potável, ela é finita. Por quê infinito? A água evapora. Só que a água condensa, cai na forma de chuva novamente. Consequentemente, nós temos o quê? O ciclo da água. Muito comum, muito importante dentro da biologia também. Então, a água depende da pergunta. Então, a pergunta tem que ser detalhada. A água, de um modo geral, né? Por exemplo, a água que Jesus Cristo lavou, ela pode ser hoje usada para ser tomada banho. Certo? Por quê? Porque ela entrou no ciclo. Agora, a água que a gente está tomando hoje num copinho aqui, bonitinho, certinho, certo? Será que esse copinho aqui, a água é potável? É, porque o cara colocou ali água potável para mim. Certo? Então, consequentemente, ela passou por um tratamento. São etapas de tratamento que nós estamos trabalhando na aula. Agora, quantas etapas aqui foram realizadas? Procure isso na tua internet. Digite lá no Google, ETA, estação de tratamento de água. Quais são os fatores? Filtração, decantação, flotação, sedimentação, e assim vai, certo? Adição de substâncias. Eu, Dalton, vamos com certeza comentar alguma coisa sobre isso. Só que na primeira, ele está falando o quê? Utilização do quê? De um eletro-ímã. Se você está usando um eletro-ímã, significa o quê? Que você vai ter que usar, separar um material que tenha o quê? Essa afinidade. Ou seja, a separação magnética, imantação, que você retira os metais sólidos. Então, acompanhe comigo as alternativas. O que nós podemos já descartar? Separação mecânica? Não, porque eu estou usando um eletro-ímã. Então, essa você já descarta. Separação magnética? Beleza, ó. Fechou. Separação magnética? Beleza. Imantação? É a mesma coisa. Imantação? Beleza. O segundo, se você voltar, vou voltar, o segundo, ele fala que esmagar a cana e o bagaço segue para as caldeiras, o bagaço, certo? E gera vapor para gerar energia, ó. Ele está falando energia. Então, professor, vai queimar a cana? Não, cuidado, ó. Ele está falando sobre processos físicos. Então, onde que está escrito combustão, você já elimina, ó. Combustão? Não pode, porque é um fenômeno químico. Combustão? Já não pode. É um fenômeno químico. Destilação? Bom, queima, você vai usar para extrair o caldo, para obter a próxima etapa, o açúcar ou o etanol. E a terceira etapa, o que era a terceira etapa? Deixa eu voltar ali, ó. Ele fala que está usando filtro. Se você está usando filtro, você só pode fazer o quê? Uma filtração, ó. Então, tanto a letra C quanto a letra E, nós temos o termo filtração. Agora, destilação? Destilação é para misturas homogêneas. Então, para esse nosso processo, nós não podemos efetivar essa questão. Então, a resposta correta seria a letra C. Estão vendo? Eu fui no comando da questão, que ele estava especificando os fenômenos químicos, e com isso a gente conseguiu pôr até... Eu gosto de fazer isso por eliminação, você resolver aquela questão e ter, assim, vantagens em cima de outras alternativas, e já vai eliminando. Então, você já consegue destacar a questão com maior facilidade. Então, a resposta para essa questão, letra C. Professor Leonardo, Denise, algum comentário? Não sendo químico, mas na parte da sociologia, na parte de... Na verdade, não é nem na questão do conteúdo em si. Mas o importante é justamente o que o professor Leonardo e o professor Paulo comentaram. É sempre importante observar os verbos que apontam o que, de fato, a questão deseja que você... O resultado daquilo que foi exposto. Eu, às vezes, digo para os meninos, os alunos, leia primeiro o comando da questão para depois fazer uma leitura direcionada. Também é uma técnica interessante até para você chegar a uma resposta. Então, antes de ler, principalmente em português, que são textos muito grandes, você lê o comando da questão para ter uma leitura direcionada. É, eu também falo isso em sala de aula. Às vezes, se o texto é muito longo, vale até a pena você ir no final do texto, ver umas três, quatro linhas para cima, ver o que aquela questão está te direcionando, o norte da questão, o comando da questão, para daí você olhar as alternativas. Dentro das ciências e naturezas, dentro de química, vamos dizer, isso é muito normal, muito comum. São questões gigantes, mas lógico, dentro de muitas questões gigantes, textos longos, tem informações importantes para você resolver aquela alternativa. Mas você já pode ir eliminando. Sim, é porque aí a leitura já é direcionada. Sim. Então, você já, às vezes, aquilo que ele está pedindo já está nos últimos parágrafos de um texto imenso. Isso é muito comum em português. Sociologia também, né, Leonardo? E muito comum, essa é uma boa dica para vocês, pessoal, porque vocês têm, em média, se vocês fizerem as contas, nós temos, vocês têm quatro horas no sábado para fazer 90 questões. Então, a gente está falando aí de mais ou menos três minutos por questão. E sem respirar, né, pessoal? Ali, ó, as quatro horas em cima direto. Então, se você não tiver uma leitura dinâmica, uma leitura ágil, uma leitura que domina a questão e consegue desenvolvê-la rapidamente, você vai... Vai acontecer o quê? Vai chegar uma hora que você vai ter que correr. E você tende a perder pontos, você tende a perder qualidade na resolução. Lembrando também que as questões, os comandos das questões, eu não sei se isso aconteceu em natureza, Paulo, mas em humanas, 2009, o novo Enem começa em 2009, são umas questões imensas que chegavam a dar uma coluna inteira. Eles foram diminuindo, diminuindo. Nós aqui do Eureka chegamos a mandar uma carta ao Inep fazendo essa ressalva para eles e uma série de outros professores do Brasil inteiro também. Então, a tendência é que os textos diminuam, porque, de fato, é impossível. Se você tem uma questão que é do tamanho de uma coluna inteira para quatro horas, é impossível. Não há aluno concentrado e atento que resolva ela. Nós vamos trazer essas questões aí, eles vão ver que a gente vai ficar aí quase um minuto e meio só lendo uma questão. Até o aluno associar todos os... O que a questão quer, o comando a questão, aí fica muito difícil. Em três minutos ainda marcar o cartão resposta, certo? Então, é praticamente desumano, por isso que a gente entrou com essa carta aí para ver se diminuísse. Diminuíram. Química, pelo menos no ano passado, assim, pelas questões que a gente consegue descobrir que é de Química mesmo, é você, em um minuto, menos do que isso, você lia a questão. E talvez em dois minutos e meio você tinha o tempo suficiente para resolver. A não ser quando você tem a estequiometria, né? Daí conta em cima de conta e daí às vezes você bate por aqui, você bate por lá, mas daí não é um problema químico, é um problema matemático. Eu sempre jogo para usar matemática. Beleza? Vamos resolver mais uma questãozinha aqui, ó. Próxima questão agora, então, a resposta, né, para dizer que eu acertei, não é a letra C, separação magnética, extração, que você extrai o álcool do bagaço e esse bagaço era levado lá para a geração de energia e a filtração como último passo. Beleza? Próxima questão também, uma questão que aí, ó, o professor Leonardo comentou, eu não sei se essa questão é de Biologia ou ela é de Química. A lavoura arouseira na planície costeira da região sul do Brasil comente sofre perdas elevadas devido à salinização, olha, isto aqui é importante, ó, já destaca aí no teu texto, da água de irrigação. O que é salinização? É você ter o que lá dentro desta água? Sal. Quem que é o nosso sal mais comum de ser cobrado? O tal do NACL, o cloreto de sódio. Mas outros sais também poderão estar ali dentro, que ocasiona, ou ocasiona, prejuízos diretos com a redução da produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embibidação dos tecidos das raízes são superiores às forças, separadinha aqui, às forças com que a água retira do solo. Então, aqui, nós vamos falar de um termo muito importante, que é a osmose. O que é a osmose? A osmose é a retirada, né, a passagem espontânea do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, o que acontece ali, ó, já posso até prever o que a questão vai pedir. Pense comigo. Se você tem uma plantinha lá, né, o arroz, está mergulhado nesta água com sal, o que acontece? A água com sal, ela se torna mais concentrada. e a água está na raiz. Então, o que vai acontecer? Vai sair do menos, que é a raiz, para o mais, que é quem? Que é a água. É a mesma coisa que acontece quando você toma banho, certo? Quando você toma banho, um banho demorado, não fica enrugado a sua pele? Ou você vai para a praia, você fica lá três, quatro, cinco horas para aproveitar bem o mar, como é que você sai? Todo enrugadinho. Por quê? Porque teu corpo perdeu água para o mar. O mar está mais concentrado e você está menos concentrado. A planta está menos concentrada, a água que ela está sendo cultivada está mais concentrada. Então, eu tenho certeza já absoluta que pelos conceitos da química e da biologia, significa que por que não tem o desenvolvimento desta planta? Porque ela vai secar. Por que ela vai secar? Porque vai sair da água da raiz para a água que está em torno desta planta ou desta raiz. Por causa de quem? Por causa da osmose. Muito comum. Muito comum cair a questão de osmose. Beleza? Então, já anotem no seu caderninho, nas suas anotações, a parte sobre osmose. É a passagem do menos para o mais concentrado. Quem que passa? A água. Beleza? Continuando a leitura aqui, então, diz o seguinte, a presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção da água pelas plantas, o que promove o fenômeno da conhecida como seca fisiológica. Acabei de falar, certo? Caracterizada pelo. Agora, o que aquela questão vai dizer? Bom, continuando. Letra A. Aumento da salinidade em que a água do solo atinge uma concentração de sais maiores do que das células das raízes das plantas, impedindo assim que a água seja absorvida. Letra B. Aumento da salinidade em que o solo atinge um nível muito baixo de água e as plantas não têm força de sucção para absorver a água. Diminuição da salinidade que atinge um nível em que as plantas não têm força de sucção, fazendo com que a água não seja absorvida. Aumento da salinidade que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, sudação, não tendo força de sucção para superá-la. E diminuição da salinidade que atinge um nível em que as plantas ficam túrgidas e não têm força de sudação, sucção, para superá-las. Então, aqui, o que nós temos que levar em consideração? Um aumento ou uma diminuição? Tudo vai depender daquilo que está sendo especificado. Então, o que nós temos que efetivar? O conceito da osmose. A osmose é a passagem do menos para o mais. Então, a água que está em torno da planta, ela tem que ficar o quê? Diminuída. Porque se eu estou... Daí é um conceito químico, propriamente dito. Como vai sair água da planta e vai para a água da solução? Quer dizer que a água da solução vai ficar mais o quê? Diluída. Quando você acrescenta solvente, você diminui a concentração. Por isso que a planta vai morrer, ela vai secar. Então, a resposta dessa nossa questão vai ser a letra O. Um aumento da sanilidade em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que das células da raiz, por isso que você tem uma maior concentração, impedindo, assim, que a água seja absorvida. Por quê? O que vai acontecer? Vamos desenhar aqui. Vou colocar aqui. Eu tenho a planta e tenho a água no meio. Aqui você tem a água mais quem? Mais o sal. Consequentemente, o que vai acontecer com a água da planta? Ela vai sair da planta e vai para a solução. Então, ela vai impedir com que a água seja absorvida. Por isso que ela vai secar. Resposta letra A. Então, o conceito aqui clássico é o conceito do quê? Da osmose. Guarde bem isso. Ok? Então, a resposta correta dessa questão é a letra A. Tranquilo? Então, o conceito químico aqui acho que não tem nenhuma participação efetiva. Talvez a biologia poderia estar muito bem incrementada aqui para que você possa ter o lado... Eles gostam de falar hipo para o hiper. Então, é muito comum também aparecer esses prefixos, professora. Hipo. Prefixo é o que aparece antes do radical. Isso. Está vendo? Está vendo? Para nos ajudar. Próxima questãozinha, questão 67 da prova do Enem, do Inep, prova do caderno azul, diz o seguinte. O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias para aproveitar a energia solar com maior eficiência. A energia solar é a maior fonte de energia mundial. Por quê? O Sol está aí. Ele está disponível para todos. Num dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 quilojoule de energia solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre por segundo. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil porque ela é diluída, ou seja, distribuída por uma área muito extensa e oscila com o horário. É muito normal isso. À noite a gente sofre, a gente pode armazenar durante o dia e usar à noite. E as condições climáticas, que nem hoje aqui, nós estamos com um dia chuvoso, pelo menos na parte da manhã. O uso efetivo da energia solar depende de formas de estocar a energia coletada para o uso posterior. Então, como eu falei, eu preciso estocar esta energia para um uso posterior. E aí foi de onde foi retirado esse texto. Continuando. Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio de um processo químico. Olha, está dizendo um processo químico endotérmico. Endo significa dentro de. Então, significa que é um processo que absorve essa energia e que mais tarde pode ser revertidos para liberar calor. Considere a reação. Então, o CH4, que é o metano, ao reagir com a água, absorvendo esse calor que vem do Sol para produzir o CO e o hidrogênio. Esse hidrogênio, eu queria que vocês dessem uma destacada aqui. O hidrogênio é o gás que o pessoal está cogitando que ele vai ser o nosso combustível do futuro. Como eu havia comentado com vocês, as questões energéticas são fortemente na prova do ENEI. Por que o hidrogênio é considerado o combustível do futuro? Muito simples, professor Leonardo. Por quê? Porque o hidrogênio reage com o oxigênio e produz simplesmente nada menos do que água. Diferente do petróleo. O que o petróleo, quando você queima um hidrocarboneto, além de gerar água, gerar energia, ele gera também o quê? O CO2. E o CO2 é um dos gases de efeito estufa. E quando você queima hidrogênio, você tem gás de efeito estufa? Não tem. Por isso que ele é um combustível que a gente chama de combustível limpo. Ok? Então, dê uma olhada nessa parte sobre matriz energética. Hoje em dia tem os salões automóveis aí, carro movido a hidrogênio. Olha que bacana. Apenas que essa tecnologia ainda não está disponível. Seu carro é movido a hidrogênio, professora? Sim. Ainda não. Claro. Certo? Então, nunca se sabe, né? Vai que ela tem um carro movido a hidrogênio. Certo? Que bom seria. Certo? Então, o problema é da onde que vem o hidrogênio. Isso numa próxima aula a gente vai comentar. Uma das possibilidades é essa. É você pegar o metano, que é um hidrocarboneto que vem do petróleo, e transforma em hidrogênio. Olha que bacana. Certo? Então, é uma possibilidade que pode ser viável e que vai acontecer isso futuramente. Jóia? Continuando a leitura aqui, então. Vamos lá? Aí ele fala assim, ó. E analisando-a com potencial, né? O mecanismo para o aproveitamento posterior da energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia. Bom, pense comigo aqui, ó. Eu preciso ter essa expressão. Então, o que ele está dizendo nas alternativas? É um processo satisfatório ou insatisfatório? Bom, primeiro, letra A e B, insatisfatório. Letra C, insatisfatório. E letra D e letra E, satisfatório. Bom, pessoal, se eu estou tirando o metano, que é um gás poluente, é um gás de efeito estufa, o professor Leonardo falou sobre a usina que vai ser construída, está sendo construída. Já terminaram a usina? Acho que não, né? Não, né? Por quê? Porque tem muito impacto ambiental. Que foi a resposta que ele deu. Por quê? Quando você alaga grandes extensões de terra, você tem o quê ali? Matéria orgânica. E a decomposição de matéria orgânica libera o quê para a atmosfera? O metano. Bom se fosse um mecanismo tecnológico de você fazer esse alagamento e conseguir depois, com a decomposição dessa matéria orgânica, que é gigante. Imagine quantos quilômetros quadrados são invadidos pela água. Milhares, milhares. E o bom seria uma tecnologia que você conseguisse captar esse metano e usar aqui, ó, para a produção de hidrogênio. Olha quanta tecnologia poderia ser. Mas isso é muito difícil. Como é que você vai ter um grande funil, vamos dizer assim, para captar esse gás? Não tem como. Então, por isso que ele se torna poluente. Uma usina hidrelétrica, ela é poluente. De vários aspectos. Uma delas é porque ele lança diariamente milhões e milhões de toneladas de gás de efeito estufa, que é o metano. Se a gente pudesse recolher isso, poderíamos guardar na forma de hidrogênio e, posteriormente, queimar e gerar energia novamente. Olha quanta coisa bacana tem. Isso a gente vai fragmentar com as nossas aulas aqui. O Dalton também vai fazer a mesma coisa. Então, olha só. Olha a incoerência. Ele está te dando uma tecnologia para minimizar os impactos ambientais. E na letra A, na letra B e na letra C, ele está dizendo que é insatisfatória. A energia, muito pelo contrário, ela tem que ser satisfatória. Por quê? Porque eu estou minimizando os impactos ambientais. Isso, Paulo. Rapidinho. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas só para lembrar o aluno, que é isso que nós chamamos de interpretação do mundo. Você sabe que quanto mais se fala em energia solar aí, se você está lendo portais de notícias, jornais, periódicos, você sabe que a energia solar é sublinhada com uma energia interessante para a preservação ambiental, para o conceito de sustentabilidade. Então, você pode não entender lhufas de química como eu. Mas se você chega numa questão dessa, você consegue falar, não pode ser insatisfatória o uso de energia solar. Legal? Por leitura e interpretação de mundo. E o Brasil ainda está no caminho megamente certo, né? Porque, pô, quanta luz solar chega num país tropical como nós? Então, basta ter uma tecnologia barata. Porque hoje em dia, quem que coloca as placas em cima do telhado? Quem tem o quê? Um poder aquisitivo maior. Certo? Porque é barato? Não é nada barato. Quer dizer, com o tempo, dois, cinco anos, você consegue até retirar esse valor que você aplicou. Então, são características da tecnologia. No começo, caras. No final, ela começa a ser barateada, vamos dizer assim. Tudo bem? Vamos agora à nossa alternativa. Então, eu não posso dizer que ela vai ser, como o professor Leonardo falou, insatisfatória. Nem vou voltar até ela. Certo? Isso aqui eu já poderia. E não quero nem ler o que está escrito ali. Certo? Eu poderia até fazer alguns comentários. A gente tem até um tempinho. O problema é o CO. O CO é um gás altamente tóxico. Ele mata as pessoas. É o que acontece, por exemplo, com as pessoas que tomam um banho de uma forma inapropriada, com alguma coisa lá dentro queimando. Por exemplo, na minha terra é muito frio. Então, a minha classe, a minha família era uma classe, assim, humilde. E a gente não tinha aquele chuveiro Lorenzete, que você abria bem devagarzinho a água para, quanto menos água, mais quente. Certo? Qualquer um ser sabe disso. E a gente tomava um banho aqui para ficar um banho mais gostoso. Minha mãe colocava uma panelinha com álcool. Queimava álcool dentro do banheiro. Olha que perigo. Mãe, você está me vendo? Olha como você é louca. Imagina, você está queimando álcool. Imagina, nossa, o banheiro gigante. Caía o sabonete. A gente quer juntar assim, olha, de tão pequenininho que era o banheiro. Agora, o negócio queimando. Queimando gera o quê? CO. E o CO entra na hemoglobina, no transporte do oxigênio. Quer dizer, deixa de transportar o oxigênio e transporta o CO. Tem uma afinidade muito maior. Então, a gente podia morrer, mãe. Hoje nós estamos aqui, meio louco, mas estamos vivos, graças a Deus. Então, é um problema do CO. É um problema que mata. Mata as pessoas. Mas aí, depois, ele é convertido em CO2 e é absorvido pela planta no efeito estufa novamente. Minimizando pela fotossíntese. Ok? Agora, essa questão aqui. Vamos terminar a resolução. Então, ela só pode ser o quê? Satisfatória. Então, nós temos letra D e letra E. Letra D. Satisfatória. Uma vez que a reação direta ocorre com a absorção de calor, perfeito, por isso que ele falou que é endotérmico, e promove a formação de uma das substâncias combustíveis, ou hidrogênio, que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realizar trabalho útil. Olha como as palavras soam bem. Então, essa já é uma resposta bem legal. Letra E. Satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com, olha só, não ocorre com liberação. Ele falou no texto que a reação era o quê? Endotérmica. E endo significa dentro de. Liberação significa a reação exo. Exo significa fora de. Ok? Então, letra E já elimina. Letra C não pode ser porque tem que ser satisfatória. Resposta correta, letra D. Só para, deixa eu ver se eu acertei ou não. Ah, acertei mais uma questãozinha. Ok? Então, você está vendo? Questão longa, texto gigante, alternativas gigante, mas o foco da questão é transformar energia solar em energia útil depois. Como? Pelo hidrogênio. Texto estava dizendo conceitos químicos. Endotérmico. O que é endo? Absorve energia. Certo? A letra E estava dizendo que libera. Certo? Então, está vendo? As coisas vão se encaixando. Uma boa leitura é essencial para resolver uma questão do Enem. Professores, mais algum comentário final aí? É isso, Paulo. Segunda-feira estamos aí, né? Com mais questões. Com certeza. Um grande abraço, então, para esses. Temos uma semana, hein? Para vir eu e o Leonardo novamente aqui e resolver mais algumas questões com vocês. Uma semana já para estudar os tópicos aqui já bem salientados. Efeito estufa, questões ambientais para resolver essas nossas questões. Um grande abraço e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti